Eu quero ver Eu quero ver A sua glória Eu quero ver Eu quero ver Deus Vai dar filhos assim Amém E Deus vai dar felicidade assim Amém, obrigada Seu sofrimento acabou E não vai mais sofrer também Desse problema do colesterol A irmã tem esse problema, sabia disso? Não Está sendo curada completamente agora mesmo Inclusive diabetes Sim Sofre de diabetes, sabia disso? Sim, tem tendência para diabetes Como? Tem tendência para diabetes Mas Deus está te curada agora completamente Está bem E a irmã não vai ter que pôr óculos Porque se eu não orasse por si A irmã seria recomendada Por causa da sua vista Principalmente o órgão esquerdo É verdade Como? É verdade Mas está resolvido Que vai conseguir ser a mãe a partir de hoje Amém E nunca mais será o problema dos pés Aquecerem por baixo É verdade Jalife Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele tem uma Ça çünkü Eu não quero deixar O que vai conseguir ser a mãe? É verdade Mas o que vai conseguir ser a mãe? Eu vou conhecer ser a mãe É verdade É verdade Eu vou conhecer ser a mãe A irmã A irmã vem da Angola Sim A irmã é que veio com ela Sim Foi eu que trouxe para ela E como está Angola? Estamos bem A irmã de ir para Angola cargar a sua vitória Eu sei que a irmã escreveu muita coisa aqui Mas há uma coisa que Deus quer resolver na tua vida Quando eu olhei para ti Eu vi a irmã dentro de uma palota E eu vi a vestida de roupas de curandeirismo Não sei como vocês chamam curandeiros lá Quimbandeiros Quimbandeiros Eu vi a irmã numa palota de quimbandeiros E eu vi a dois homens Com a cauda de um animado A fazerem isto para si Eu perguntei a Deus o que é isso Deus me disse Esta mulher O destino dela foi amarada dentro de uma palota É por isso que ela não pode casar É por isso que ela não casa E não é feliz na vida sentimental Por causa disso É por isso que a irmã costuma ter às vezes Uma irritação nos ouvidos Uma irritação muito estranha Que eu não consigo explicar nos ouvidos Às vezes fica muito perturbada Como se estivesse a ouvir vozes Ou pessoas a fazerem barulho E tem o problema da veia esquerda Essa veia que às vezes dói muito Esta aqui Sim, aí fez extinto Sim, senhora, a veia E a irmã anda com muito desgosto Há três anos atrás A tua vida estava um pouco melhor Mas três anos atrás para cá Tudo está completamente parado A irmã nem para rir Não é muito sério Está completamente arruinada a sua vida E tem problemas também do seu coração Costuma ter ataques, depontadas E dores no seu coração Deus me disse para orar por si Que a partir de hoje Está liberta E um anjo de Deus Estava a ter a irmã daquela parrote A irmã de sair daqui para casa Liberta Porque esse problema Não é somente teu É da família toda As mulheres quando vão para o lar Algo vai acontecer com o marido Para elas poderem voltar para casa Se não voltam para casa Terão que arrendar uma casa para ficar É um problema É uma maldição na família Mas a irmã está se liberta hoje E você vai casar E será feliz E seu sofrimento acabou Há de ir a Angola Cargar vitória E voltar para aqui Para testemunhar E vai informar Os irmãos angolanos Que Jesus Cristo tocou na tua vida E não vai precisar mais Desses óculos Está bem E acaba de receber também Litros de sangue Por causa Da insuficiência de sangue Que a irmã tem E também As tuas dores De estomacais Deus acaba de remover De si E o seu problema Do corona Está completamente livre Em nome de Jesus Seja livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja livre Em nome de Jesus Completamente A vida sentimental Profissional Financeira Espiritual Que ela seja curada Completamente Está livre Levanta O seu sofrimento A irmã tem que acordar Para orar Para cancelar Sempre Saiu de vez Amém Está bem Amém Que Deus te abençoe Antes de a irmã voltar Eu vou sentar consigo Para cancelar Está bem Amém Que Deus te abençoe Amém Abraça sua amiga Estão abençoados Aleluia Amém